Faça assim da próxima vez e surpreenda a todos com o resultado. Vamos começar essa receita colocando em um recipiente 100 ml de água morna, meio sachê de fermento biológico seco, 1 quarto de xícara de óleo, uma colher de sopa de açúcar e vamos mexer esses ingredientes. Agora vamos adicionar 2 xícaras de 200 ml cada de farinha de trigo e meia colher de chá de sal. Com as mãos vamos misturar muito bem até criar uma massa lisinha. Se precisar, adicione mais um pouco de água. A nossa massa não pode ficar seca demais. Vamos passar a massa para uma bancada e sovar por mais ou menos uns 7 minutos. Assim que a massa estiver macia, vamos fazer uma bolinha e voltar para o recipiente para descansar. Eu vou cobrir com um pano e deixar aqui por 1 hora ou até dobrar de tamanho. Agora vamos passar essa massa para uma bancada e fazer uma bolinha. Vamos achatar. E com a ajuda de um rolo vamos abrir essa massa. Temos que deixar essa massa em um formato de disco e bem fininha. Feito isso, vamos passar para uma forma de pizza e ajeitar. Agora vamos colocar uma tampa de panela no centro da nossa massa para fazermos os cortes certos. Então com uma faca vamos fazendo tiras com mais ou menos um dedo de espessura. Depois disso vamos ir cruzando essas tiras desse jeito aqui. Se você quiser rechear essa parte, é só colocar o recheio nessa linha que a tampa deixou. Assim que terminar a borda, vamos pegar um garfo e furar o centro do nosso lanche. Isso vai fazer com que não encha de bolha. Feito isso, vamos rechear com queijo mussarela a gosto. Rodelas de calabresa. E alguns anéis de cebola. Vamos pincelar ovo batido na borda para deixar bem dourado. Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 20 a 30 minutinhos. E está pronto o nosso delicioso lanche. Faça na sua casa e surpreenda a todos. Espero que você tenha gostado dessa receita. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.